Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Letícia, sejam bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é mais um projeto Transforma Isso Aí! Esse é um projeto maravilhoso, onde tem vários participantes. Esse é o nosso terceiro projeto. Cada mês a gente vai trazer um projeto novo para vocês e um desafio feito dentro desse grupo. E dessa vez, quem fez o desafio para todo o grupo foi a Verô, que também é conhecida como Verô Kraemer, do Além da Rua Atelier, que eu acompanho há muitos anos e eu amo os projetos da Verô, que são projetos de pintura, projetos de móveis antigos, e ela tem muita coisa nesse estilo, gente. Então, se você é meio esquerda assim como eu com a pintura, eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa com a Verô. O desafio da Verô foi usar madeira ou sobra de madeira e, gente, é claro que hoje eu começo o vídeo aqui toda diferentona, cheia de estilo, trabalhando aqui com o maior conforto, porque esse aqui foi o projeto que eu fiz para vocês. Bom, então vamos parar de conversa e bora para o vídeo. Como recentemente eu desmontei esse guarda-roupa e a ideia era reaproveitar toda a madeira que sobrasse dele, aqui não é uma madeira boa, mas dá para aproveitar, tá bom, gente? Então, eu já fiz outros projetos e esse é o meu terceiro projeto feito com esse material. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui para fazer as pernas é ver uma altura que eu fique confortável aqui depois que eu estiver sentada na minha mesinha, né, no meu sofá. Então, a ideia vai ser para trabalhar, Então, eu acho que a altura desse imóvel, nessa altura aqui, acho que é ideal. Então, eu vou medir aqui, gente, sozinha. Menos que eu vejo pela parte que eu trabalho com o computador e eu não fico com as pernas tão presas, né? Isso aqui. Então, eu vou medir aqui, ó, com a minha trena. Então, gente, como é que eu estou reaproveitando as portas desse guarda-roupa que eram a madeira que estavam melhores, né, com um acabamento melhorzinho, eu cortei aqui duas partes para fazer as pernas. A medida, eu só vou passar no final, a medida que ficou total desse meu móvel porque está de acordo com a minha altura, de acordo com o material que eu tinha aqui. Então, você trabalhar com sobras é isso, tá? Bom, e aqui no início, vocês já estão vendo que eu já estava colocando na posição para parafusar, coloquei um balde ali para me auxiliar, eu ia tentar fazer sozinha. Dá para fazer, mas é bem mais complicado até que você consiga fazer a primeira parte. Mas, como o Charlie estava aqui, eu pedi para ele uma ajudinha só para ele dar um apoio ali na madeira e foi bem mais fácil, bem mais tranquilo. E aí, eu comecei a fazer a parte de parafusar, tá? Aqui, eu só usei a furadeira, gente, com uma broca de madeira bem fininha só para fazer aquele caminho retinho do parafuso, tá bom? Então, você não pode fazer até o final porque senão você vai abrir muita passagem e o parafuso não vai dar aperto na madeira. E aí, eu vou fazer a parte de parafusar, tá? Bom, colocamos aqui, ó, essa cantoneira que tem 40 centímetros. A gente está testando aqui para ver se dá certo. Como eu tenho bastante sobra de cantoneira, então, não tem problema. Eu não quero trabalhar muito com a madeira. Vamos ver o que vai dar. E aí, eu pensei para dar mais uma reforçada aqui e colocar mais essas duas menores nas pontas. Tenho três dela e uma aqui que é sobra de outros projetos. Então, eu vou aproveitar essa daqui, ó, que é o que chega mais perto, né? Que é o que é bem menorzinho. Hum, que medo! Ai, que medo! Ah, que bonitinho! Agora só falta as rodinhas. Eu não vou botar muito peso aqui, não. Vai ser o computador, um café. Não vai ser nada de... Então, isso que eu falei. Que eu tenho ali a madeira. Mas eu não sei se eu vou botar aqui assim, ó, na frente, ó. Entendeu? Bom, gente, dia seguinte aqui. E eu fiquei pensando bastante ontem como que eu ia colocar as rodinhas nessa madeira tão estreitinha ali embaixo. E eu também tô sentindo que ela tá embarrigando, né? Acho que já tinha alguma tortura na porta mesmo. E não tá tendo sustentação ali, né? Então, eu tenho que criar aqui alguma coisa pra me ajudar nisso. E aí, o que que eu pensei? Eu tenho esse pedaço aqui que é um pedaço de... Bem grossinho, ó. De pinos. Madeira pinos. E aí, eu vou cortar pra pregar nos pés. Eu vou colocá-la deitada nos pés pra eu poder prender as rodinhas. E o que sobrar, eu vou usar como base aqui, ó. Na beira, eu vou parafusar. Como eu vou pintar tudo depois, então, não tem problema, tá? Eu acho que vai dar certo, né? Torçam pra dar certo. A ideia aqui é reaproveitar o que você tem em casa. Como eu tenho madeiras aqui, sobras de outras coisas, né? Não era só do guarda-roupa. Então, eu tenho do projeto que foi feito da cozinha também, que é essa madeira pinos. Tava guardando ela pra outra coisa, mas é o que tem aqui, então, eu vou ter que usar ela. O importante é servir pro que eu quero, que é pra me dar conforto aqui na cama na hora que eu for trabalhar, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês já cortadinha, só com que na parte aqui do... Desse pé, tá vendo? Ficou até torto. Tá torto. Mas não tem problema. Eu só furei, coloquei um parafuso que desse mais ou menos uma altura até aqui pra poder fixar. Depois eu acho que eu vou colocar mais um parafuso aqui. Porque essa madeira aqui, isso não é madeira, né? É aglomerado, então... Isso aqui é fofo, qualquer coisinha destrói. Mas vamos reforçar isso e ver o que que vai dar aqui. Então, eu vou começar a parafusar aqui as rodinhas. Aqui, eu precisava de dar um reforço com a outra madeira, mas eu resolvi aproveitar a própria madeira do guarda-roupa, que já tem uns ganchinhos aqui. Eu só cortei, mudei a posição dos ganchos e vou prender aqui. e vou fazer a vizinha Bom, gente, eu consegui aqui um resultado melhor. Então, eu vou virar. E vou pintar. Vou levar ela lá pra fora pra começar a pintura. Bom, gente, coloquei o móvel pro lado de fora aqui. Aí, dei uma lixadinha por cima, só pra tirar aquele brilho mesmo. Passei um paninho e agora eu vou começar a pintura. Eu comprei esse tom justamente por causa da cortina. E olha como que foi parecido. Muito, muito. Até aqui, ó, com o tapete. Legal, né? Misturei ela bastante. Eu não vou diluir. Vou usar ela assim mesmo. Eu gosto de usar ela bem grossinha. Eu comecei aplicando a primeira demão com uma trincha de cerdas bem macias, tá? E aí, fui espalhando bem essa tinta. Deixei secar e depois dei mais duas demãos da mesma tinta. Só que esperei secar. Depois dei a próxima demão, que foi a segunda, com o rolinho de espuma. Esperei secar e dei a terceira e última demão com a tinta, usando o rolinho de espuma. O rolinho, ele deixa a pintura mais lisinha. Eu uso aqui o pincel no início porque eu consigo pintar os cantinhos mais difíceis e espalhar bem a primeira demão de tinta. Depois que o meu móvel tava totalmente seco, eu coloquei ele pra dentro e vou começar a decorar a partir da frente. Só assim, gente, já tava bom, né? Já tá super útil. Mas, como eu gosto de decorar, então, eu vou usar esse joguinho americano aqui, que me tá palindiano. Ele tá até manchadinho, que ficou guardado tanto tempo. Esse é na cor branca. E pra facilitar a minha vida aqui na hora de colar esse material aqui, eu vou colocar a fita dupla face, várias tirinhas de fita. E já com esse material recortado no tamanho que eu quero, vou adesivar aqui, né? Colocar ele em cima desses adesivos. E depois eu fui aplicando um pinguinho de cola instantânea em alguns locais só, tá? Depois, no final, pra ficar bem bonitinho, coloquei essas taxinhas para ajudar a prender todo esse material aqui. E no outro dia, já com meu quartinho todo arrumado, comenta aqui se vocês querem o vídeo dessa arrumação que eu fiz nesse quarto também. Se vocês quiserem, eu edito o vídeo e coloco pra vocês, tá bom? Aí, eu tive a ideia também de colocar uma cestinha aqui, tornando essa peça mais útil pra mim. Aqui, eu vou jogar as minhas quinquilharias aqui de parte de trabalho mesmo, né? Alguns microfones, fio, caneta, essas coisinhas, gente, do dia a dia mesmo. De repente, até usar um copinho e deixar o copo aqui, não tem problema. Mas vai ser uma peça bem útil. E aí, eu coloquei dois ganchinhos. Parafusei os ganchos aqui na lateral da madeira. E depois, só apoiei essa cestinha aromada preta. Você pode usar outras coisas também, gente, pra fazer essa mesma ideia aqui. E a peça finalizada ficou assim. Ela aqui vai ter muitas utilidades, inclusive. Vai servir também de aparador aqui embaixo dessa TV. Além do objetivo, né? Que é ser uma mesa de trabalho aqui pra mim. E vai ser muito útil mesmo. Inclusive, eu posso assistir aquele filmezinho, tomar meu café aqui em cima. E, gente, ficou super prático. Conta aí se você gostou. O que você achou. Se você vai fazer na tua casa também, que eu tô doida pra saber.